Olá povo de Deus, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Terço da Misericórdia. Que alegria para nós nesta tarde poder rezar com você aí de casa, esse nosso Terço da Misericórdia, apresentando na misericórdia do Senhor as nossas vidas, aquelas coisas que nós trazemos nos nossos corações, pedindo ao Senhor que caminhe sempre lado a lado conosco, que a sua misericórdia seja infinita e derramada sobre nós nesta tarde. Você que ainda não pegou seu Terço, vai lá, pega seu Terço, dá tempo ainda de você pegar o seu Terço, rezar conosco esse Terço da Misericórdia, pelas intenções que você traz aí no seu coração, a gente espera aqui um pouquinho, enquanto você corre lá para pegar o seu Terço, convite também quem está aí dentro da sua casa com você para rezar esse Terço junto com você, para que nós juntos clamemos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nesta tarde, quem me acompanha nesse Terço da Misericórdia é o Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Matheus. É um prazer estar aqui de novo com vocês e muito obrigado de novo pelo convite. Muito bem, que alegria para nós receber você aqui nessa tarde para que nós pudéssemos rezar juntos, né? Esse Terço da Misericórdia, nós aqui, o pessoal lá de casa nos acompanhando, mas sempre com o coração unido em oração, levando sempre a misericórdia de Deus, que é algo maravilhoso nas nossas vidas, né? Saber que Jesus misericordioso nos olha, nos ama com muito carinho. Então, se você já pegou o seu Terço, reze junto conosco, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponce Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado a direito de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesta primeira dezena do nosso texto da misericórdia, nós queremos apresentar a Deus, né, o fim da pandemia. Estão aguardados por todos nós, nós queremos exclamar a misericórdia de Deus pra que chegue logo o fim. A gente sabe que tá muito perto, que as vacinas estão chegando com a graça de Deus, né, eu acho que mais por intercessão de Deus do que dos nossos governantes, nós temos que ser gratos a Deus por isso, né, por ter dado dom aos médicos pra que conseguissem fazer aí o mapeamento desse vírus e produzir essa vacina. A vacina tá chegando, mas há aí uma nova cepa do vírus nos preocupando, então, que Jesus misericordioso já vai entrando com a sua misericórdia e já vai quebrando todo esse mal, tirando toda essa energia negativa pra que nós possamos nos abraçar novamente. Então, que nós possamos trazer no nosso coração agora com toda força o desejo que nós temos do fim da pandemia e que a misericórdia de Deus se derrame sobre todo o nosso mundo. E juntos nós rezamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraços do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta segunda dezena, nós queremos rezar por todas as mulheres que sofrem violência, por todas aquelas nossas irmãs que estão muitas das vezes em casa, no seu seio familiar, mas ali no seu seio familiar sofrem violência. Rezamos também por todas aquelas que sofrem violência dentro dos coletivos, dentro dos ônibus, dentro do metrô. Nós rezamos por todas aquelas nossas irmãs que muitas das vezes não têm nem a possibilidade de se livrar desse ciclo de violência, que tem as suas vidas ceifadas muito prematuramente. recentemente, a gente tem acompanhado na mídia tantas mulheres que sofrem, inclusive o relato de uma mulher que foi violentada dentro de uma viatura da polícia militar. Então, por todas essas mulheres, por toda essa onda de sofrimento, de violência, sem explicação, sem motivo, nós queremos clamar a misericórdia de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa terceira dezena, nós queremos rezar pela igreja, para que a igreja seja realmente sinal da presença do Cristo no mundo, para que a igreja não se venda, não se corrompa, para que ela esteja sempre como luz a brilhar, né? Direcionando aqueles que estão perdidos no caminho, para que encontrem o verdadeiro caminho, que é Cristo. Por isso nós rezamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nesta quarta dezena, nós queremos rezar pelas famílias, por todas as famílias espalhadas pelo mundo, para que elas sejam um sinal verdadeiro de fé e esperança. Que elas sejam famílias a exemplo do modelo da família principal, que é a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Que todas as famílias se espelhem na família de Nazaré, na Sagrada Família, para que seja um exemplo de amor, de esperança num mundo tão conturbado. Por isso nós rezamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrachos do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós, nesta quinta e última dezena do nosso texto da misericórdia, vamos rezar por todos os desempregados, por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que perderam seus empregos por conta da pandemia, até mesmo antes dela, que esses nossos irmãos e irmãs recuperem a graça de ter um trabalho e de poder levar o sustento para suas famílias. Portanto, nesta quinta e última dezena, rezamos então por nossos irmãos e irmãs desempregados, espalhados pelo mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso geletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E nós, ao finalizar esse texto, queremos agradecer também a Maria, ela, nossa mãe querida, que esteja sempre nos olhando, sempre cuidando de nós com muito carinho, nos cobrindo com o seu mando sagrado e nos aproximando sempre da misericórdia de Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos os degredados filhos de Eva, a vós os piramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que alegria nesta tarde para nós rezarmos junto com vocês este texto da misericórdia, este texto que tem nos alegrado muito, tem trazido muitas bênçãos, né, para as nossas vidas. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por rezar conosco. Rodrigo, muito obrigado por sua presença. Sempre estarei aqui, sempre que precisar, rezar o texto, que é o que fortalece a nossa vida, o nosso coração, né, o texto da misericórdia e que a gente continue para levar para aquelas pessoas que precisam realmente, né, no fundo do coração. E eu agradeço muito a vocês. Amém. Que Deus nos abençoe, obrigado pelo seu sim. Você que nos acompanha de casa, muito obrigado por acompanhar conosco este texto da misericórdia. Não se esqueça daquele nosso recadinho de sempre, que é se você não é inscrito no canal, mas acabou chegando aqui, se inscreva no canal, ativa aí os sininhos das notificações, para você não perder nenhum conteúdo nosso que for postado, para que também quando a gente começar a rezar o texto da misericórdia, você seja notificado que a gente está aqui juntos rezando este texto da misericórdia. Compartilhe com seus amigos, no grupo da família, no grupo da comunidade, para que mais pessoas estejam aqui unidas em oração junto conosco. Que Deus nos abençoe sempre, que Maria volte sempre em seu olhar carinhoso para nós, esse olhar de mãe, e que desça por intercessão dela junto a seu filho Jesus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.